Muito querida do público, agora nós teremos o prazer de contar no nosso Jantando com as Estrelas. Com ela, que em 1954, Abelim Maria da Cunha, também conhecida como Ângela Maria, a Sabuti de voz harmônica, foi coroada rainha do rádio. Cinderela, Babalu, foram grandes sucessos seus. Pode entrar, minha rainha, Ângela Maria! Vejo a vida sofrida por amar alguém que está distante, vestida de ilusão e segue adiante. Tão pouco que restou do nosso amor, que acabou muito tarde. Me invade a saudade louca e inimiga, tão triste quanto a noite, a despedida. E veio o pranto a rolar nos olhos meus, que amou demais. Abra a janela e vejo a mulher do alto em sua vida, e eu vivendo louca, sem de ter alegria. Hoje está de mim, desde que partiu, maldito inferno, a vida é o inferno, sem os olhos seus. Não demore, venha pelo amor de Deus, cantar comigo esta canção. Cuidado de você, meu ex-amor, da tristeza portador, que foi aquele favor. Quem foi que lhe deu tanto desgosto? Quem pôs nunca no seu rosto, e tanto lhe falta a flor? Parece que no seu itinerário, dos amores do seu rosário, não só o meu amor restou. Aplausos Mulheres sem coração, fizeram meu ex-amor, aprenderam nova lição, mas eu parei das suas chagas cicatrizes, E ainda seremos felizes, para viver nova ilusão. Aplausos 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 A palpitar Cintela é o sol Cintela é o sol E o meu príncipe cantando vai chutar Cintela é o sol Cintela é o sol